Música Então essa técnica de reprodução assistida, o que nós estamos fazendo agora, Inseminação Artificial em Jaguatirica e Onça Pintada, vem justamente auxiliar como uma ferramenta para que haja um maior fluxo genético entre populações tão isoladas. Nós fizemos Inseminação Artificial com Sêmen congelado, justamente para que essa ferramenta possa ser utilizada agora em vida livre. Bom, esse projeto é feito com o pessoal lá dos Estados Unidos, ele visa reproduzir animais em cativeiro, por enquanto está sendo cativeiro, futuramente vai ser feito em vida selvagem, para que possa acontecer a variabilidade genética, deixar os animais mais resistentes para condições ambientais, para certos problemas que vão encontrar e tentar ajudar para que esses animais não sejam extintos. Se houver sucesso no nascimento, significa que essa técnica pode ser levada para a vida livre. Você pode enriquecer uma população com um banco de sêmen guardado no botijão de nitrogênio. Até agora foi feito em cativeiro, então nós utilizamos os espécimes que vieram de vida livre e infelizmente estão em cativeiro, não podem retornar. Nós utilizamos esses animais justamente como modelo para que, a partir de agora, esses animais, como têm uma genética também conhecida e nós sabemos a procedência deles, de repente os animais possam inseminar outros animais que sejam de vida livre. Esse é o Porã, esse foi um dos machos que doou o sêmen, ele nasceu aqui na Associação Mata Ciliar. Aqui temos a Bianca, a Bianca participou também do projeto de inseminação. Ela e a Tabatinga estão passando por um processo de condicionamento, porque após o processo de inseminação vai ser necessário fazer ultrassom. Então, todo dia, de manhã e à tarde, é feito o condicionamento para ela se acostumar com o procedimento. Aqui a gente tem a Tabatinga. A Tabatinga não é muito de aparecer, que também está passando pelo processo de condicionamento. Só que ela fica mais escondida. As pessoas precisam entender que a sobrevivência da espécie está diretamente ligada, conectada com a questão da qualidade de vida do meio ambiente. Alguns pesquisadores, inclusive, colocam a onça-pintada como um bioindicador. Se existe a onça-pintada vivendo naquele habitat, isso significa que existe muita qualidade ambiental ali. Nós estamos aqui há mais de 25 anos. Nesse espaço, não é um zoológico, não é um espaço de visitação pública, mas nós temos um centro de reabilitação de animais silvestres, onde nós recebemos animais que, eventualmente, são acidentados, qualquer espécie aqui da região, e tratamos com a intenção de soltá-los. Só que, infelizmente, tem aqueles que não conseguem mais retornar ao ambiente natural. Então, eles permanecem em cativeiro, desde que tenham uma boa qualidade de vida.